Aê! População boa do meu Brasil! E Nando está na escada! Preparando os enfeites de Natal! Que amanhã nós temos valetudo especial de Natal! Bem, enquanto o Nando ainda vai arrumando a linha, a gente vai fazer o valetudo de Natal, a gente vai... Eu estava reparando no canal Alex Santos, que nós tivemos esse mês de dezembro, veja bem, nós tivemos o vídeo especial 90 anos do Silvio Santos! Nós tivemos também a comemoração de 60 anos do Chapolin Colorado! Nós tivemos chapolin colorado! Nós tivemos ontem Pokémon! Não Pokémon Go, mas ficamos célebre! Das quatro coisas que eu gosto, está faltando qual? Turma da Mônica! Nós íamos, como eu tinha anunciado ontem, Nós íamos hoje jogar Turma da Mônica! Mas eu pesquisei os jogos hoje, eu não sei o que aconteceu, parece que os jogos saíram do ar! Mas, para nós termos Turma da Mônica, nós vamos estrear, antes da hora, histórias em quadrinhos da Turma da Mônica! Nós íamos estrear somente no ano que vem! Mas, por esse imprevisto, vai ser hoje! Eu não sei qual vai ser a historinha, eu só vou chamar a historinha... Vamos para a primeira historinha da Turma da Mônica! Vamos lá! Turma da Mônica! Mônica e Cebolinha e a surpresa de Natal! Mônica e Cebolinha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi isso? Será que tem balatas aí dentro? Pois saibam que eu estou aumado suas traiçuelas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá tudo gludando. Eca, olha essa porquera que você está fazendo. Adorei, posso ajudar? Opa, parece que a cola entupiu de novo. Acho que é melhor chacoalhar. E agora melou tudo de vez. Olha só, acabei um embrulho. Que seu vizinho de pouco cascão está uma imundice. Olha só a diferença de um pacote bem embrulhado. E... Ué, que estranho. Eu não tinha visto esse presente antes. E é pra mim. Então abre, cebolinha. Então abre, cebolinha. Vai ver o papai noel já passou por aqui. É mesmo. Deixa eu abrir de uma vez. Vixe. O brinquedo acertou o vaso de salamanha da sua mãe. Ai meu Deus, cascão. E a gola, e a gola. A minha coleção de minhocas não lava naquele vaso. E assim a noite, vamos entrando, pessoal. Mas não estranhe os meninos. Eu não sei o que deu neles, mas juram de pés juntos que papai noel é um duende baixinho, gordo e verde, que deixa presentes debaixo da samambaia. Fim. Muito bem, muito bem. É boa história, Nando? Muito bem. E agora nós vamos para mais uma historinha. Vamos para a próxima. Chico Bento. Chico Bento é um dia especial. É engraçado quando isso acontece. Bate de vez em quando, mas você não sabe dizer o porquê. Aquela sensação de que o dia vai ser diferente. Diferente, mas por quê? Tudo parece igual, como sempre foi. Como todos os outros dias. Os passarinhos cantam do mesmo jeito. As flores não mudam de perfume. E o vento sopra daquele jeitinho suave, como sempre foi. Aí a gente sai para fazer as mesmas coisas de sempre. Porque é assim que a vida é. E é assim que deve ser. Como a minha voz sempre diz. A gente não é dono do destino. Não, senhor. Ninguém sabe o que o futuro prepara para a gente. As vezes a gente até tenta adivinhar. Entender. Mas dá um nó danado na cabeça. E é nessas horas que eu fico aqui pensando. E se o meu pai não tivesse conhecido a minha mãe. Como é que ia ser? Eles não iam ficar juntos. E então eu nunca ia saber. Como é que eu vou saber? Não sei. Mas no fundo eu acho que o destino tem tudo isso preparado para a gente. E tudo vai acontecer. Mesmo que os passarinhos cantem igual todo o dia. E a brisa sopra do mesmo jeito. Até as flores com o mesmo perfume tão gostoso. Mas tem coisa. Uma coisa que a gente não consegue prever. E quando a gente vê. A gente já sabe que isso era para acontecer. E de repente a gente percebe. Até o mundo fica diferente. Os passarinhos cantam mais bonito. O vento tem outro frescor. E as flores. Ah, as flores. Essas até ficam mais perfumadas. E a gente sabe o porquê. É coisa do destino. Foi ele que preparou todo este dia. E é o destino que faz essas coisas. Prepara o momento. Faz as honras. Dá um empurrãozinho. Mas o resto é conosco. E o que era tão igual todos os dias. Agora passa a ser diferente. E é isso que faz a diferença. Porque esses dias especiais. A gente não guarda só na memória. Guarda também no coração. Aê. Muito bem. Muito bem. Que legal. Nós estamos estando aqui. O canal Alex Santos. É quase o canal que eu... É Alex Santos. Porque é só coisa que eu gosto. Na altura da Mônica. É Pokémon. É Santos. É Chaves. E agora... Dá tempo de mais uma história? Dá tempo de mais uma história, Nando? Dá? Tem certeza? Vamos a mais uma historinha sensacional. Voltamos já. Turma da Mônica. Oba. É Natal. É Natal. Oba. É Natal. Muito bem. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Como é que eu estou... Que bom de vermelho. Eu gosto de andar com vermelho. Estou representando a Mônica. Como é que é aquele... Ô Nando! Como é que é? Como é que é aquele negócio? Eu quero tirar uma foto. Como é que é aquela frescura nova da internet? Como é? É assim? Como é que é? Vai lá na internet. É assim? Como é? Como sabe? Não é... Você também não sabe? Não é possível. Não sabe de nada. Não é assim? Não. Como é? Vem cá? Como não sabe? Como não sabe? Mas não é assim? Não é assim? Como não sabe? Você fica 24 horas na internet no saco. Mas é... Eu vou... Eu não sei. É moda? É moda? Sei lá. É uma frescura nova da internet. É assim? Bota dois dedos para baixo e um para cima. Aí... Dá para o pé. Não vai dar para ver o meu pé. Não vai mal? Aí faz assim. Aí tira a foto. Não. Muita besteira. Não. É bom assim. Viu? Isso é bom. Isso é bom. Ah, pessoal. Já acabou? Já arrumou? Já arrumou? Não? Mas já vamos... Deixa eu preparar. Então já... Nós vamos começar o Vale Tudo. Tchau, pessoal. Até amanhã. Então, com o Vale Tudo. E logo, logo, nós temos mais historinhas da Turma da Mônica. Tchau. Até amanhã com o Vale Tudo.